Eu sou o Janderson Lacerda E eu sou o Rodrigo do Patrocínio A partir de agora, você está no Rinha Sem Galo Lembrando que não temos a pretensão de definir o que ou quem é melhor A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas em uma arena que é quase verde rágica Se você não concorda com as minhas opiniões, ótimo, você está no lugar certo Deixe seu comentário e não fuja da Rinha E por falar nisso, qual trilha sonora você prefere? As de hitcob? Ou Tarantino Dizem que quando o Tarantino termina um roteiro Ele vai para sua sala de música Que possui uma expressiva coleção de discos Ele sempre organiza, inclusive, por estilos E a partir desse momento, ele começa a ouvir várias canções Várias canções E a rascunhar as sequências das músicas que serão utilizadas no filme Eu escolho Quente Tarantino Porque o Tarantino é um gênio É um gênio como cineasta, na verdade É o cineasta mais popular da história do cinema Eu não tenho o menor receio de afirmar isso Mas ninguém lida tão bem com músicas quanto o Tarantino Ninguém é melhor para escolher trilhas sonoras quanto o Quente Tarantino E o que é mais interessante em tudo isso Em todo esse trabalho que o Tarantino faz É que as músicas que ele usa no início, normalmente, dos filmes Poderiam também ser utilizadas no desfecho Isso é uma coisa que me chama bastante a atenção Porque você pega, por exemplo, aquele filme Cães de Aluguel Ou mesmo Os Oito Odiados A música que marca o início dos filmes As músicas, no caso, as trilhas que marcam o início de cada filme Elas facilmente seriam utilizadas Por um diretor talvez menos audacioso No desfecho do filme Então a ousadia do Tarantino é muito gritante Ouça aí as músicas que marcam o início Tanto dos Oito Odiados quanto dos Cães de Aluguel São músicas que já te proporcionam Eu me lembro quando assisti Os Oito Odiados Quando o filme começa Por conta da trilha sonora, por conta da música Eu já fiquei com os olhos arregalados na plateia E o Tarantino, inclusive, uma vez eu o ouvi Numa entrevista, ele estava falando exatamente sobre isso Que o que falta é envolver o público com as músicas Ele gosta, ele sempre comenta que gosta de assistir os filmes Que ele próprio produz junto com a plateia Para observar a reação do público E essa reação ele acha bastante interessante Principalmente nessa parte aqui das trilhas sonoras, das músicas E ele fica observando sempre isso Talvez por esse motivo ele consiga acertar tanto E aí se a gente for pensar também O Tarantino, em relação ao enredo dos filmes A ousadia dele é muito grande Ele não tem medo de usar as músicas Ele não tem receio Veja no próprio Cães de Aluguel, de novo Para lembrar desse filme Na cena em que o policial é torturado A música é animada A trilha sonora ali não é uma trilha sonora De uma cena em que alguém está sendo torturado Está passando por um sofrimento imenso É algo animado, descontraído Que proporciona uma dancinha Até o torturador fica dançando Enquanto se prepara para cortar a orelha do policial É algo, de fato, muito audacioso E se a gente for pensar também em Kill Bill A cena final do filme Essa daí é histórica A cena final, o Tarantino Ele tem a coragem De jogar uma música do Santa Esmeralda Em um duelo de duas mulheres com espada samurai No Japão Então, é de uma ousadia, meu caro Imensa E ficou sensacional Sabe, eu ia falar o pior Mas não é o pior É o melhor para nós, né? Mas ficou sensacional Então, o sujeito joga uma música do Santa Esmeralda Em um duelo de mulheres com espada samurai no Japão Nevando no desfecho do filme E levanta a plateia Tarantino é um gênio Primeiro que eu quero falar a respeito de Alfred Hitchcock Um cineasta famosíssimo Famosíssimo, reconhecido mundialmente E consagrado no gênero suspense e terror É um homem, assim, de tamanha sensibilidade Para compor a sua obra Para compor não somente a sua construção narrativa Ou o enredo da história Mas, juntamente com o enredo A trilha sonora que ele despende Que ele cria É excepcional Só para não deixar passar Você citou aí cães de aluguel Se nós tivermos aqui alguns Que não gostam de spoilers Por favor, não nos ouça Mas se você não tem preocupação com isso Continue nos ouvindo Mas aqui o Janderson colocou A cena da tortura Me lembrou muito Uma música que não condiz com a cena Que é De frente para o crime Está lá o corpo estendido É uma letra triste Porém, nós temos aí uma melodia Que é totalmente contrária A situação que está acontecendo É um samba Então, isso é interessante Realmente, ele tem essa característica Inovadora Uma característica que chama muito a atenção Ainda assim, a minha preferência fica por Hitchcock Eu, particularmente, não gosto Não aprecio filmes de terror Muito menos de suspense Eu tenho um ato falho meu aqui Eu me assusto facilmente E eu não gosto de tomar sustos Muito menos de ficar ali ansioso Na expectativa Por conta de um suspense Mas a trilha sonora de Hitchcock É excepcional E um filme específico aqui Que não posso falar de Hitchcock Sem dizer ou comentar Sobre o seu maior clássico Que é Psicose Psicose é um exemplo de filme E eu não vou falar de nenhum outro Claro que eu poderia citar outros filmes Eu poderia citar outras produções A qual ele fez Mas quando se fala de Psicose Nós temos ali uma trama Um enredo Que chama muita atenção Basicamente a história de uma mulher Que assalta Assalta não Ela faz um furto Ela rouba o seu próprio local de trabalho E foge com uma mala de dinheiro E acontece um imprevisto No meio do caminho Na sua fuga E ela para em um motel Aí é o auge de toda a história Ela dentro desse hotel Ela encontra um rapaz Que lá tem a sua mãe Tudo se desenvolve ali Então o enredo Ele é acompanhado Claro todos os filmes Tem um enredo E todos os filmes Tem uma trilha sonora Mas a produção de Hitchcock É inquestionável Não tem o que falar Não tem argumentos Para dizer Olha Não foi bom É ruim A crítica toda diz Aclama E faz assim O seu julgamento A respeito dos seus filmes E as suas produções E nós estamos falando aqui De trilha sonora E não somente Do enredo Da produção Do filme Como que ele é produzido em si Mas a trilha sonora Ela é excelente Então No último filme No último Na última rinha Falamos sobre A onomatopeia E hipérbole E isso É muito interessante Porque a minha escolha Foi pela Hipérbole Hoje nós estamos falando Sobre trilha sonora E nessa trilha sonora Não tem onomatopeias Porque a onomatopeia É um recurso escrito Para você reproduzir um som Basicamente isso Então eu poderia falar assim Olha Não vou falar A produção colocou esse tema Eu poderia falar Não quero falar Sobre trilha sonora Mas Me lembrou muito De uma coisa Que o Janderson disse Na última rinha Que a trilha sonora Ou que a onomatopeia Faz parte da vida Faz parte Ela dá uma leveza Para a situação Para a vida E eu vou dizer A trilha sonora De Hitchcock Não traz leveza Para os seus filmes Mas traz um peso E uma presença Inquestionável Bom Eu concordo com você Em relação A última frase Do peso Que a trilha sonora Proporciona Aos filmes Do Hitchcock Mas ainda assim Eu continuo preferindo A maneira como o Tarantino Lida com as músicas Nos seus filmes Você fala do Hitchcock Do clássico dele Mas Eu poderia Aqui Você está falando Do psicose Mas eu poderia Lembrar Novamente Aqui Do Kill Bill E Eu acho Interessante Porque Há uma cena Ali Em Kill Bill No volume 1 Que a enfermeira Uma enfermeira Ela caminha Tranquilamente Já planejando Um assassinato E ela vai Ela segue Assobiando Aquilo ali é tão macabro Tão pesado Proporciona um peso Ao filme Para usar aí A sua própria argumentação Que fica inclusive Na memória Durante muito tempo Eu tenho inclusive certeza De que Quem está ouvindo essa rinha aqui Já consegue lembrar Dessa cena Consegue lembrar Da sensação Que Teve Ao ouvir Ao ouvir Esse Assobi O macabro O Tarantino De fato É um gênio Eu vou Mais além Se a vida real Tivesse Lida sonora Música O Tarantino Teria que participar De todas Até porque Eu Sempre Faço críticas Aqui As suas colocações Mas dessa vez Eu tenho Um elogio Pasme Tenho um elogio Para fazer Achei interessante As contradições Que você Apresentou Porque você Alega que não gosta De filme de suspense Filme de terror Mas que Aprecia bastante A trilha sonora Psicose Do Hitchcock Eu acho isso Genial Porque A vida é Composta de Contradições Mesmo A vida não é Uma caixinha Com o começo Meio e fim Não é assim Que as coisas São organizadas Então eu acho Interessante Essa sua colocação Mas ao mesmo tempo Você Ao mesmo tempo Que você É contraditório Você Me proporciona Mais argumentos Para defender Quentin Tarantino O trabalho Dele em relação Às músicas Nos filmes Porque o Tarantino Ele vive Dessas contradições Também Por isso Por isso Que eu Utilizei O adjetivo Ousado Por isso Que eu O chamei De ousado Porque Uma cena Que teria Uma cena De tortura Por exemplo Que requer Uma música Mais fúnebre Mais pesada Ele usa Uma música Que faz Inclusive O ator Dançar O personagem Dançar Durante a tortura Nada mais Contraditório A contradição Está No modo Em que Quentin Tarantino Pensa As músicas Em seus filmes Não Meu caro amigo Eu não estou sendo Contraditório Não querer Assistir E apreciar Uma trilha sonora São coisas Diferentes O meu A minha escolha Pela Produção Sonoplástica Se é assim Que eu posso dizer Essa produção De Hitchcock Como eu disse Que traz um peso Para todas As suas Para os seus filmes Ela é Por conta Da inteligência Que se usa Para compor Porque Há uma necessidade De ser um gênio Para se compor Uma trilha sonora Não de se pegar Uma música pronta Mas A de produzir A de Orquestrar Cada momento E a vida Ela sim Precisa De leveza E é interessante Não estou aqui Desmerecendo Nenhuma Nenhuma produção De Tarantino Mas a vida Não é só isso E eu não sei Mas eu posso até dizer Que essa ousadia Eu trocaria Pela uma outra palavra Ele é irônico É uma ironia Você apresentar Uma cena de crime Com uma música Super alegre Isso é ironia E o público Ele acaba Se identificando Ele gosta É uma forma De trazer leveza Para algo Que não é nada leve Talvez Se as cenas Desse filme Pegar esse exemplo Essa tortura Que o policial faz Do filme Cães de aluguel Se ela fosse composta Com uma trilha sonora Mais pesada Talvez o público Não aceitasse Talvez o público Se chocasse E críticas Viessem Sobre a sua produção Dentro daquilo Que é a produção Do Hitchcock Eu posso dizer Que eu não estou Sendo contraditório Eu estou sendo Coerente E sabendo Separar as coisas A produção dele Faz jus Aquilo que é O plano E o projeto Dentro de um filme De suspense Para que Esse peso Essa presença E o seu público Identifique E seja conduzido De acordo Com a trama É isso Então eu estou aqui Exaltando A inteligência De Hitchcock Dentro dessas produções Fazendo com que Os seus filmes Ganhem peso E eu não posso Deixar de mencionar Que esse filme Mesmo Ele é uma base Ele é um exemplo Para muitos outros Filmes de suspense E de terror Você já deve ter assistido Uma série Chamada Bates Motel Nada mais é Do que a história Que esse filme Psicose conta Na verdade Ele é uma história Anterior Aos fatos Ocorridos Em psicose Então Até hoje Filmes se baseiam Em Hitchcock Para poder Produzir As suas histórias As suas tramas Então ele é um clássico Então ele é um clássico Do terror Ele é um clássico Do suspense Da década de 40 Década de 50 Enfim Sem dúvida Que é um clássico Não dá para Não dá para dizer Outra coisa Agora nós Nós não estamos Comparando Os filmes Para deixar claro Você está aqui Tentando jogar O público A seu favor Nessa rinha Mas nós não estamos Aqui comparando Os filmes Nós estamos Discutindo As músicas O Tarantino De fato Ao meu ver É irônico De fato Ele é irônico Ao utilizar Essas Músicas Mas Ele não deixa De ser Audacioso Também De ser corajoso Porque Podia dar errado Uma pessoa Mais segura Jamais teria A audácia De Quentin Tarantino Para montar Essas trilhas sonoras Ao mesmo tempo Quando o Tarantino Utiliza Essa figura De linguagem A ironia Ele está fazendo Aquilo Que todo Grande artista Precisa fazer Não Subestimar O público Me cansa Algumas produções Que impedem O público De pensar Particularmente Não gosto De filmes Que Ou espetáculos Teatrais Que subestimem A minha inteligência Ah Eu não vou Discutir A partir Desse Vies Ou com Tamanha Complexidade Porque Esse público Não vai conseguir Compreender Não vai conseguir Acompanhar Aí fica Aparecendo Sabe Esses programas Televisivos Aí Populariscos Ruins Que só estão Mirando na audiência E portanto Não fazem Nenhum tipo De discussão Mais aprofundada Tarantino Não é assim Ele é audacioso Ele de fato É irônico E ele Usa a música No cinema Como nenhum Outro diretor É capaz De fazer Me permito Dizer isso Quente Tarantino E pra você Hitchcock Ou Quente Tarantino Deixe a sua opinião Curta Compartilhe E não fuja Da rica Deixe a sua opinião Legenda por Sônia Ruberti